Música Chegamos agora à cerimônia de encerramento deste evento que será composta de duas explanações. A Fraternidade Sem Fronteiras nasceu de um sonho de amor. Uma dor na alma se incumbiu de não deixá-lo se esquecer do compromisso. A coragem profunda o levou ao encontro da necessidade e da oportunidade. E de múltiplos encontros conduzidos pela vida e pela sua valente iniciativa, este trabalho surgiu, congregando corações, criando pontes e acolhendo pessoas de vários países na mesma vibração de Fraternidade Universal. Os moçambicanos o chamam carinhosamente de Papá Wagner. Resumimos seu papel para todos nós na fala de uma jovem do projeto de barragem, aldeia de Moçambique, que entrou ainda criança no centro de acolhimento da Fraternidade, logo no início do projeto, há quase sete anos atrás. Ao ser questionada por uma adolescente brasileira se acreditava em Deus, ela rapidamente respondeu que sim. E ao ser indagada como Deus lhe parecia, em imagem, ela pensou um pouco e com os olhos marejados respondeu, para mim, Deus tem a cara do Papá Wagner. Isto resume bem. Convidamos então o fundador e presidente da Fraternidade Sem Fronteiras, Wagner Moura, para que nos apresente os rumos da Fraternidade Sem Fronteiras do Aravante. Com você, Wagner. Fraternidade, oiê! Oiê! Muito bom. Nós, na realidade, nós já mostramos aqui os avanços da organização em Moçambique, vamos continuar. Nós falamos sobre Madagascar, que é um grande desafio agora nosso. Madagascar foi um chamado da FAO, da ONU, para uma ação emergencial, e nós já estamos, como dissemos, numa caravana marcada, com muitos apadreamentos, e o nosso objetivo lá é amparar 10 mil crianças ainda esse ano. E como ir além? O chamado ainda continua, né? Então nós gostaríamos, chegando para nós agora recentemente, porque eu disse a vocês que agora tudo que acontece na África, né? Um padrinho nos aciona, né? E aconteceu isso novamente, fora Madagascar. Eu tenho vários chamados. Eu queria mostrar para vocês um pedido de socorro. Alguém que olha essa foto, talvez imagine que essa foto seja de 1980. Aquele período do We Are The World, aquela grande campanha do mundo todo de amparo às crianças da África. Mas acreditem, essa foto está na Isto É recentemente. Foi de agora. E a gente queria que vocês dessem uma olhada, porque isso foi a público, e a gente vai passar uma pequena reportagem, replicar, para que tenhamos uma ideia da dimensão dos desafios que vêm para frente. Nós estamos em um ponto crítico na nossa história. Já no começo do ano, estamos enfrentando a maior crise humanitária, que é a criação das Nações Unidas. E agora, mais de 20 milhões de pessoas em 4 países face starvation e famílias. E sem coletivo e co-ordinated global esforços, as pessoas simplesmente vão starvá-se a morte. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 E fazer a terra inteira feliz Quanto a dor e sofrimento em volta a gente ainda tem Pra manter a fé e o sonho dos que ainda vem A lição pro futuro vem da alma e do coração É buscar a paz, não olhar pra trás Com amor, se você começar Outros vão te acompanhar E cantar com harmonia e esperança Deixe que esse canto Lave o pranto do mundo Pra trazer perdão E dividir o pão Só um amor Mundo que já se fez Que a força da paz junta todos outra vez Venha, já é hora De acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Venha, já é hora De acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Inteira feliz Até inteira feliz Até inteira feliz Até inteira feliz Até inteira feliz E aí Schluss E aí E aí E aí E aí E aí